Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre, meus amigos, eu estou aqui sem meu querido Alanius Porque nós estamos conferindo o Ubisoft Forward aí, o nosso grande amigo que está trabalhando nesse momento lá dando aula para os seus alunos E rapaz, nós temos que trazer aqui nosso trailer de reação ao Prince of Persia Remake, sim cara, aconteceu O jogo foi vazado na parte da manhã aí, mostrando imagens dele pra gente e tudo mais, da tela principal ali, com o personagem principal também E nós estávamos ansiosos de poder ver e realmente é real, cara, eles mostraram o trailer do Prince of Persia aí Eu vou deixar tocar o react aqui pra vocês e depois eu vou passar um pouco das minhas considerações com relação ao trailer Porque eu vi que algumas pessoas não curtiram, beleza? Antes de continuar, você já sabe muito bem, né cara? Deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos É importante pra vocês não perderem nenhum conteúdo aqui no YouTube, então confiram aí Eles começarem esse negócio bem na hora que eu estou comendo, mano Eles estão errados Meu amigo, o negócio era real mesmo, rapaz! Sands of Time Remake Sands of Time Remake Puta merda, cara Só o Dagger pode armar os Sands of Time Não! 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 Pai! Pai! Você não pode derrotar esse inimigo Caraca, que muito foda, velho! Vem comigo, então Mas eu te ensino, eu me movi bem rápido Você é melhor... Keep up! Prince! Pai! O Dagger! Mesmo! Pasão! Eu trouxe isso em nós. Você é prêmio e curto. Que foda, mano. O jogo vai ter muito mais personalidade agora. Olha isso, cara. Que legal, velho. Muito mais personalidade que eu digo no sentido, assim, de por ser um remake, né? Eles trabalharam melhor as cenas agora. Eu trabalho em Ubisoft há 13 anos. Anu é a produtora senhora do Prince of Persia Sands of Time Remake. Para mim é um grande sonho. Não é um sonho, é um sonho que está acontecendo. O original game é o 2003, cara. Eu amo esse jogo. Esse jogo é lindo demais, cara. E agora o que nós vamos fazer é trazer ele para trás. Porque, ainda, as pessoas têm esse sentimento nostálgico. As pessoas querem fazer esse jogo. Estamos em um estúdio indiano. É um Ubisoft Pune e Bombay. Nós realmente amamos trabalhar nesse jogo porque nós podemos mostrar a todos o que é a Índia. É algo que vem realmente do nosso coração. Então, você sabe, o jogo principal que foi feito na época, a essência principal está lá. Todos os personagens estão lá. Você tem o seu princípio, que é muito íconico, que estava no jogo. Você tem a princesa Farah. E, porém, você tem um Budi, que é um Budi, que é um Budi, que é um Budi, que é um Budi. E todos os criaturas diferentes, sabe? É só que nós nos demos um pouco mais sabor, um pouco mais enhancimento. Olha, eles trouxeram mais melhorias, trouxeram um pouco mais de sabor ao que a gente já conhece. Então, assim, eles não vão fazer grandes mudanças pelo jeito, entendeu? Quando nós o ouvimos, porque é algo que nos traz aquele sentimento nostálgico. Como você... Algumas pessoas dizem que o tempo é como um rio que flui lentamente em uma direção. 17 anos depois, mas o principal coisa é que a sua voz não mudou. Eu não sei como ele faz, mas é o mesmo. O que ele falou foi basicamente o que a menina falou. Eles respeitaram tudo o que o jogo tem, entendeu? Os personagens, a história e tudo mais. E aproveitaram o poder do remake para poder melhorar a câmera, a movimentação, algumas coisas assim, entendeu? E manteram essa essência também. Eles usaram as últimas tecnologias, assim como captura de movimentos, para poder trazer um pouco mais de emoção, né? Digamos, um pouco mais de lógica a algumas coisas que estão acontecendo. Muito bom, cara. 20 de janeiro de 2021. E é isso, meus amigos. Nós tivemos aí, de fato, a confirmação de que Prince of Persia Remake vai acontecer. O seu lançamento está marcado, é para o dia 20 de janeiro de 2021, rapaz. Eu estou muito ansioso de poder jogar. E eu vi que algumas pessoas, até nas redes sociais aqui, assim que eu gravei o React, não curtiram muito o esquema gráfico que eles fizeram ali, entendeu? Por ser um remake, a gente está nesse salto de gerações aí e tal. Até mesmo na geração atual, eles conseguiriam fazer uma coisa um pouco mais, assim, elaborada em termos gráficos, para poder ficar ainda mais bonito. Claro que nós temos exemplos aí na indústria, como Resident Evil 2 Remake, o próprio Resident Evil 3, que foi um salto gráfico absurdo. Mas, como eles explicaram no vídeo lá, cara, nesse trailer que acabou de tocar para vocês aí, eles refizeram muita coisa do zero, os utilizaram de captura de movimentos e tudo mais, mas eles quiseram também manter a essência do Prince of Persia. Se eles fossem atualizar demais em termos de mecânica, poderia se distanciar um pouco. Poderia, eu não estou dizendo que iria acontecer de fato. Mas eu, sinceramente, não acho que os gráficos irão ferir toda a experiência que a gente vai ter novamente com as coisas que eles refizeram ali. Agora a gente vai ter um pouco mais, como eles disseram lá no trailer, né? De emoção, um pouco mais de sabor ali ao acompanhar essa campanha. Porque agora nós temos captura de movimento, então nós temos assim um pouco mais de expressões, apesar de não ser uma coisa assim tipo uau, como a gente vê em jogos como, por exemplo, The Last of Us e tudo. Com relação aos gráficos que a gente viu aí, poderia ser melhor? Com certeza poderia, cara. A Ubisoft era uma empresa multimilionária, ganha dinheiro pra caramba com seus principais títulos aí. Então eles teriam totais condições de poder investir para que o jogo viesse com gráficos ali, como a gente conhece de Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 2 Remake também, que veio com gráficos muito fodas aí, fotorrealismo e tudo mais. Mas, infelizmente, cara, isso não aconteceu. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava que os gráficos estivessem bem melhores do que foram mostrados ali, mas isso não é uma coisa que tira o meu ânion por ver a franquia Prince of Persia voltando não, cara. Não estou extremamente hypado com um negócio assim, mas eu estou muito animado a poder jogar, revisitar o Prince of Persia ali, ver essas mudanças que eles fizeram, o quanto isso vai impactar no jogo final ali, se vai trazer de fato mais emoção pra gente durante as cutscenes, durante o acompanhamento da história, a interação ali do nosso querido príncipe com a Fara também. Então, vamos esperar pra ver, cara. E um detalhe, eles mostraram ali o tempo inteiro que o vídeo está em uma versão Alpha. Então nós podemos esperar aí até a sua data de lançamento que eles deem uma polida a mais no jogo ali, pra poder deixar alguns aspectos um pouco mais bonitos. Eu só sei que eu fiquei bastante animado, cara, com o retorno de Prince of Persia aí na sua versão Remake. Eu preferiria um novo jogo, entendeu? Feito para essa geração ou pra próxima, né? Já que a gente está entrando na nova geração aí com PlayStation 5 e Xbox Series X. Quero muito ver, quero muito jogar e com certeza a gente vai trazer conteúdo aqui pra vocês. Digam aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse trailer do Prince of Persia Remake. Se vocês ficaram decepcionados como muitos ficaram aí por conta dos gráficos, entendeu? Não estarem, assim, atualizados para a nova geração ou até mesmo para essa geração. Com exemplos de jogos que nós temos aí que eu já citei aqui no vídeo. Eu vou adorar a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seu Deus molhado, palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.